Dron! O que está havendo? Cardotaurus, se não continuarmos, vão nos pegar. Mas os que estão lá atrás não vão acompanhar. Vão retardar os predadores. Não pode sacrificar semelhantes assim. Pare! Poderia ser você lá atrás, ou você! Se você interferir outra vez, eu te mato. Fique longe dele! Aladar, não! Vá agora, calma. Não estou bem. Vamos, vamos, Cardotaurus! Cardo o quê? Cardotaurus, malvadões com a boca cheia de dentes. Vamos! Vamos, pessoal, depressa, se não vamos ficar pra trás. Depressa, nós estamos longe deles! Aladar, mais devagar! Calma! 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 Oh, Deus, bolhas. Eu já fiz bolhas em cima das bolhas. Nem queiram saber onde estão as minhas. Que barulho é esse? Tenho lá de cima. Tá bem. O que poderia ser de pior? Um Carnotaurus. Me dá outra opção pra ficar mais bacana. Dois Carnotaurus. Agora!